Nós vamos à zona sul da capital, onde a Operação Carrossel saturou a região do Grande Angelim. Os detalhes você acompanha agora na reportagem do Garotinho da Praia. Garotinho, é você! Não corre ninguém! A Polícia Militar do Estado do Piauí, através da 2ª Companhia Independente do Promorá e do Comando de Policiamento Metropolitano, deflagrou na noite da última sexta-feira a Operação Carrossel 1. O indivíduo pode ser abordado por cinco guarnições diferentes. A operação aqui tem cinco viaturas, duas atendendo as demais ocorrências aqui da comunidade e três fazendo esse carrossel aí. As viaturas ficam fazendo rondas e abordagens. Uma viatura sai de um ponto, fica num determinado bairro e vilas, vai para outro ponto, onde já esteve essa viatura e ficam trocando de posição, de modo que a comunidade tem as viaturas ali, a presença da Polícia Militar, mas as viaturas ficam de ponto em ponto. Ao todo, cinco viaturas e 13 homens da corporação estiveram envolvidos na ação. A operação teve como foco a região do Angelim e intensificou as averiguações de atitudes suspeitas na região, com o objetivo de diminuir a mancha criminal, aumentando a sensação de segurança. Atendendo a solicitação da população, que reclamou da gente, que estão vendo a viatura, a viatura sai, o indivíduo permanece lá, com 30 minutos ele já aparece com uma arma de fogo ou comete algum delito. Então, para atender essa solicitação da comunidade, a gente está fazendo essa modalidade de operação aqui. Primeira operação, carrossel, em primeira mão aí para vocês. Primeira operação, carrossel, em primeira mão aí para vocês.